e é o seguinte, eu quero até falar para os advogados aqui do meu canal fazendo um desabafo para vocês advogados é um desabafo meu eu fico impressionado com a quantidade de pessoas e aí é uma coisa que eu acho que a culpada disso é a OAB eu penso, é um pensamento meu e eu falo como desabafo a todos os advogados que são meus inscritos eu sei que tem muitos advogados que são meus inscritos e eu sempre digo aqui que todo cidadão tem que ter médico de confiança e advogado de confiança e agora tem mais um, que é o contador se você tem empresa, você tem que ter contador porque sem contador de confiança você está lascado mas tem que ter advogado e médico e a gente que é motociclista tem que ter mecânico mas gente, na sociedade de hoje cheia de armadilhas armadilha para tudo quanto é lado você tem armadilha de empresa você tem armadilha de tudo galera tudo empresa de celular empresa de operadora de avião de passagem aérea tudo gente, tudo tem armadilha para tudo quanto é lado e quais são os mecanismos que nós temos para nos preservarmos e nos assegurarmos de não cair na armadilha é a lei nós temos um país com lei infelizmente a gente ouve tanta baboseira na internet tanta merda das pessoas porque fala porque eu bostio porque eu banonio porque não sei o que mas a gente tem um país nós somos um país legalista tem lei aqui eu não gosto de ficar ouvindo muitas pessoas polarizando criticando a lei criticando isso criticando aquilo porque parece que banalizam a lei como se não tivesse lei e o país tem lei sim inclusive a nossa lei é uma das mais avançadas do mundo mas a OAB geral eu vejo que ela é a grande culpada disso porque ela é muito distante das pessoas a OAB mesmo é muito distante do povo então o povo ele não tem noção de que ele tem o direito muito próximo advogado aí eu digo para os meus inscritos cidadão cidadã você que está me assistindo seja motociclista ou não você tem direito existem advogados com vários preços advogado não é para rico não e se você tem isso na sua cabeça é porque você é um ser ignorante homem ou mulher se você acha que advogado é caro é porque você é ignorante ignorante de não saber porque tem advogado com preço social com valor social tem advogado que às vezes nem cobra porque tem uma cota social e advogados com preço caro tem advogado para todos os bolsos tem advogado para todo mundo gente esse papo essa conversa de que não tem advogado isso é conversa para para gente ignorante ou quem fala isso para poder lhe enganar então eu vejo que a OAB ela é muito distante das pessoas ela acaba fazendo com que a própria lei se faça distante do povo e não é gente existe o juizado especial que é para pessoas que não tem condição obviamente que o juizado especial ele tem um teto para ações ou seja se você eu vou dar um exemplo para as pessoas que não sabem eu não vou falar com valor porque eu não quero entrar mais profundamente na questão legal mas por exemplo se você vai entrar com uma ação que ela não tem um valor muito alto você entra no juizado especial que era um antigo juizado de pequenas causas e lá você não paga nada exatamente para essas ações com valores menores e causas mais rápidas está lá o juizado de pequenas causas que não é mais esse nome é juizado especial você vai lá você não vai pagar nada você não precisa nem ter advogado mas é sempre bom ter um advogado tio Chico e como eu faço para achar advogado? busque conhecimento você não sabe usar esta porra para ver a porra do TikTok? você não sabe ficar vendo uma merda passando para cima a cada 30 segundos desgraça vá buscar um advogado demônio para ver merda você sabe né agora para olhar o que vai lhe salvaguardar você não sabe então vá para o inferno vá procurar o advogado advogada porra então o que eu vejo é muita gente ah porque eu não tenho justiça é muito caro vai ficar olhando merda na internet você sabe né então tem lei tem justiça você tem uma coisa chamada código de defesa do consumidor as empresas não podem sambar na sua cara elas não podem fazer isso você tem muitos mecanismos que lhe protegem você consumidor você tem um livretinho chamado código de defesa do consumidor que você pode baixar e você vai saber ali tudo se alguém disser assim vou dar um exemplo eu fui numa loja e eu cheguei para trocar um produto estava no prazo para trocar e aí é uma coisa boba aí a vendedora disse ah eu não tenho produto para trocar eu falei tá eu quero meu dinheiro de volta ela fez ah nós não podemos devolver o dinheiro eu disse como assim eu quero meu dinheiro de volta aí ela não senhor a gente vai lhe dar um voucher eu não quero voucher eu quero meu dinheiro de volta não mas é porque nós não processamos eu fiz olha de acordo com o código de defesa do consumidor ela não um momentinho ela já mudou a história você quer que eu falei você quer que eu abra o código de defesa do consumidor eu baixo aqui agora eu tenho aqui no meu celular ela não 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 eu vou eu vou conversar aqui com o gerente resolveu rápido tem várias situações que é só você falar isso tem outras situações que parecem mais complexas que é só você entrar com o advogado o advogado ele manda uma notificação extrajudicial a empresa opa resolveu às vezes não precisa nem acionar o advogado basta você entrar no consumidor.gov.br fazer sua queixa porque vai bater lá na empresa a empresa vai receber essa notificação consumidor.gov.br aí a empresa vai entrar em contato com você e vai resolver se não resolver aí você vai escalando você vai escalando existem mecanismos você está com problema no celular você tem o aplicativo da Anatel você vai lá no aplicativo da Anatel e você vai fazer uma queixa Anatel a Anatel vai lhe perguntar o protocolo que você fez a queixa no seu servidor de telefonia você tem que ligar primeiro para o servidor e falar olha eu estou com problema no meu telefone ou na minha conta ou cortaram minha linha ou estão me cobrando a mais mas você tem que ter o número de protocolo então você tem que se queixar primeiro pegar o número do protocolo e se queixar na Anatel é um aplicativo e funciona 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 eu estou com um problema legal há 3 anos com uma operadora de celular o meu advogado entrou em ação eu estou com ação contra essa operadora há 2 anos meu celular voltou a funcionar eu fiquei 3 anos sem funcionar o celular 2 anos sem funcionar o celular 2 anos sem funcionar direito agora ele funciona porque o meu advogado botou o negócio para funcionar funciona e está rolando uma ação porque eu sei dos meus direitos eu tenho um advogado eu tenho mais de um advogado na realidade então faça valer o seu direito se o concessionário lhe cobrou um calção e você não sabe quando vai receber a moto você não sabe por quanto você vai pagar a moto e você tem uma surpresinha quando você recebe a moto cobrar um preço absurdo ou você demorou para receber não sabe quando você entra com uma ação mas antes você precisa fazer uma queixa à montadora pegar o número do protocolo fazer com esse número de protocolo você precisa protocolar no consumidor.gov.br com a sua queixa escrito de forma objetiva sucinta copiar isso colocar no reclameaqui.com.br cola esse mesmo texto lá do consumidor.gov.br você cola no reclameaqui.com.br colou e aí você vai no PROCON com esse número de protocolo vai no PROCON são todos esses mecanismos munido disso você vai acionar o seu advogado eu não tenho advogado tio Chico fecha o aplicativo de bobagem e vai buscar um advogado vai buscar você acha você vai achar você sabe achar bobagem você vai achar advogado advogada na sua cidade e que ainda faz um preço social tenho certeza que você vai saber buscar você é inteligente você é preguiçoso ou preguiçosa mas é inteligente e aí munido disso você vai entregar tudo para o advogado e falar assim estou com esse problema advogado aí o advogado vai dizer cara isso aqui a gente resolve vai ser interessante vai ser isso aqui você vai ver a concessionária resolve rápido aí você vai ter que pagar o advogado mas você vai ter o seu caso resolvido para isso que existe advogado porque você pode ainda conseguir um valor nessa ação por danos morais e a empresa ela vai aprender a não fazer mais isso com ninguém algumas empresas elas continuam fazendo mas se cada um fizer o seu papel de não permitir a empresa não faz mais por que aqui no Brasil as empresas fazem isso? porque elas sabem que o brasileiro acha que a lei não é acessível e isso não é uma verdade e aí vem a minha eu fecho agora o meu raciocínio a culpa é da OAB a OAB a OAB ela faz com que os advogados eles fiquem distantes das pessoas elas não fazem com que as pessoas elas tenham essa ciência de que a lei ela existe ela está próxima das pessoas e que é um mecanismo que é de todo mundo todo mundo tem acesso à lei ela demora tá a lei a justiça ela demora para ser concretizada demora pense nisso ah eu sou imediatista então amiguinho você está no plano errado porque o plano esse plano ele não funciona com pessoas imediatistas o plano mesmo essa essa vivência aqui que você está agora esse plano existencial ele é denso e pelo fato de ser denso olha eu estou indo agora para um outro para um outro papo mas tem tudo a ver se você é uma pessoa imediatista você está aqui exatamente para aprender a não ser porque esse plano ele está te fazendo está te fazendo aprender a não ser imediatista porque todo caboclo caboclo que é imediatista se lasca e está aqui exatamente para aprender a não ser e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri